Música Além de Tijucas, outros municípios da região enfrentam problemas com o abastecimento de água em decorrência das fortes chuvas nos últimos dias. O CEMAS, que é o Serviço Municipal de Água, Infraestrutura e Saneamento de Canelinha, pediu à população economia de água nas residências. Segundo o diretor da autarquia, Eduardo Furtado, a estação de tratamento de água está com os níveis baixos. Com isso, para que as residências não fiquem sem abastecimento, é necessário que a população economize, evitando atitudes como lavar carros e calçadas. O CEMAS atua em regime de plantão no número 489-9626-8028. Já Águas de Bombinhas enfrenta dificuldades para reparar um vazamento em uma adutora rompida em Tijucas. De acordo com informações, uma equipe composta por mais de 20 colaboradores trabalham 24 horas para concluir os reparos. Por conta do mau tempo, as condições do local exigiram que fosse realizada a construção de uma estrada de aproximadamente 500 metros para facilitar o acesso ao vazamento. Os colaboradores também construíram uma barricada com areia e pedras, impedindo que a lama e a água da chuva atrapalhassem ainda mais os trabalhos. A Águas de Bombinhas informa que o reparo está em fase final e a previsão é que o sistema seja religado. Para outras informações, é possível entrar em contato com a Águas de Bombinhas por meio dos telefones 0800-595-4444 para ligações de telefone fixo. Também 4063-9268 para ligações de celular e 479-9234-1414 no aplicativo WhatsApp. A Águas de Bombinhas